Jornal da Manhã. Voltamos a Cê vê como é que é o Flávio Ascari Rogério Alcântara, o nego fica lá brigando com o ácaro, não manda e depois diz, eu vou mandar outra vez esses ácaros tão enlouquecendo Bom dia, bom dia Rodney Bom dia Rodney Ah, recebi. É não, só pra explicar né a gente sempre manda uma falta na noite anterior pro João, o João recebe, aí no dia seguinte ele abre lá e a gente tem ele tem acesso aos assuntos que nós vamos abordar aqui durante o programa Bom, vamos lá, Rádio Brasileira enfrenta rádios brasileiras enfrentam dificuldades na final da Libertadores, por que hein? Pois é né, a gente sempre fala aqui né a gente sempre compara aqui as posturas do rádio de São Paulo e do rádio do Rio Grande do Sul né, porque pelo menos o rádio, pelo menos o rádio do Rio Grande do Sul, ele envia profissionais pra transmissão de partidas fora aqui do âmbito do território nacional né, então todas elas, as emissoras que se deslocaram até Lanús para a cobertura da partida entre a equipe local e o Grêmio válida pela final da Libertadores tiveram grandes dificuldades as linhas telefônicas solicitadas para transmissão demoraram muito para serem instaladas na tribuna de imprensa que atendia todos os profissionais apenas um técnico de telefonia foi designado para todo esse processo e ele só chegou ao estádio lá, Fortaleza, às 18 horas locais isso faltando 2 horas e 45 para o pontapé inicial algumas emissoras passaram a falar diretamente do estádio pouco antes da partida começar né, e os programas pré-jogo tiveram que ser feitos quase que totalmente dos estúdios porque o pessoal lá que estava na Argentina não conseguia entrar lá com as informações necessárias com algumas intervenções feitas por celular então todo mundo teve que entrar pelo telefone celular vale destacar que esse serviço de telefonia local não é feito de graça outros relatos dão conta de que não havia equipamento de telefonia suficiente para todas as emissoras de rádio ou seja, o camarada que foi lá chegou quase que atrasado quase chegou atrasado devia ter chegado um pouquinho mais cedo e quando foi lá ele viu que não tinha equipamento suficiente então ele teve que dar meia volta lá na central dele para buscar então os kits para atender a todas as emissoras foram 49 emissoras de rádio contando brasileiras e de outras regionais e de outros países as quatro emissoras de Porto Alegre Gaúcha, Guaíba, Grenal e Bandeirantes foram até Lanús outras do interior do Rio Grande do Sul se fizeram presentes também a rádio Itatiaia de Belo Horizonte também enviou profissionais para essa cobertura em loco mas não conseguiu transmitir o jogo na íntegra e teve até empurra-empurra teve até confusão então o site UOL acabou registrando que teve uma galera aí que ficou prostituída da vida com o técnico porque aquela coisa um camarada para instalar quarenta e nove para mais de quase cinquenta emissoras então é um processo que não é facilitado não é fácil Rodney, Lanús fica onde? Lanús fica na Argentina é tipo daqui até Osas, São Paulo até Osas porra, mas os caras vão para a Argentina e acham que as coisas lá funcionam se no Brasil que é maior não funciona calcula lá é, e pior que aqui no Brasil mais ou menos é dessa forma, né eles disponibilizam um técnico de telefonia para atender as emissoras de rádio eu sei de uma vez em Campinas o camarada lá da da contratada da Vivo, né a gente pode falar que o serviço aqui do Brasil ele é fornecido pela Vivo e lá o camarada acabou por algum motivo qualquer ele não acabou não chegando no estádio algumas emissoras tiveram problema e se eu não me engano a Rádio Central teve que fazer uma transmissão via telefone via telefone celular isso já tem muito tempo mas eu até registrei aqui no Rádio Amantes no ar eu mandei, tem, eu acho que deve ter um áudio aí que está em azulzinho tem o João e é o depoimento do Nando Gross da Rádio Guaíba de Porto Alegre além de ser comentarista das jornadas esportivas ele é o coordenador da emissora e eu acho bacana que de repente ele dispôs lá de 4 minutos para poder prestar contas ao ouvinte de todas as dificuldades que eles tiveram eu queria que você pudesse rodar esse áudio e a gente valorizando ainda mais a transmissão porque foi uma dramaticidade eu acho que a Comebol tem que repensar várias coisas o estádio é muito carente tem poucas condições e se o estádio tem poucas condições o cuidado tem que ser muito maior porque o pessoal do estádio simpaticíssimo os organizadores, as meninas que estavam nos atendendo o pessoal aqui, todo mundo tentando ajudar mas eles estavam constrangidos pela incompetência do trabalho da companhia telefônica eles ficaram atrasados chegaram depois das 6 da tarde eram 49 rádios tinha um cidadão para atender todo mundo e ele tinha que atender individualmente cada rádio para colocar no ar a transmissão de cada um vocês imaginem a tensão disso o cara estava atendendo uma e tinha 10 caras na volta dele vem pra mim, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá não tinha nenhuma organização porque todos consideravam a sua rádio prioridade todo mundo dizia eu tenho que botar minha transmissão no ar sim mas tu e o mundo inteiro tem que fazer isso todos queriam fazer a mesma coisa e não tinha aí, que é o mais grave nenhum representante da Comebol nenhum representante da Comebol quem organiza, enfim, toda a Copa Libertadores pra dar um atendimento pra imprensa alguém que pudesse dirigir da Comebol e o Comebol pudesse cobrar desse rapaz da telefônica pudesse cobrar mais outras pessoas ninguém da Comebol então a FIFA tem a visão correta de que quem tá no estádio é a minoria o espetáculo vai pro mundo inteiro quem passa o espetáculo para o mundo inteiro são os veículos de comunicação são a imprensa por isso que esse chamado padrão FIFA em termos de imprensa não há nada a reclamar a FIFA sempre procura dar as melhores condições de trabalho pra imprensa e a gente precisa aprender um pouco com isso hoje o que a Comebol fez aqui foi de uma omissão inadmissível ficou nas mãos de um cidadão da telefônica pra colocar 49 emissoras de rádio no ar sendo que ele chegou às 6 da tarde 2 horas e 45 antes da bola começar a rolar vocês imaginem a tensão que não era pra todo mundo e aí tem um desgaste todo emocional tu já chega na hora do jogo parece que tu correu uma maratona de tanto desgaste então algumas coisas que a gente precisa é a nossa principal competição é a nossa Champions League convenhamos né a gente tem condição a gente tem futebol são vários títulos são dois títulos do Uruguai e do mundo são dois títulos da Argentina são cinco títulos do Brasil enfim é um continente que joga futebol é um continente apaixonado por futebol e a Comebol precisa se reciclar se modernizar nisso se a Comebol não é ela responsável pelas linhas telefônicas ela tem que ter um responsável aqui pra dar o atendimento à imprensa pra dar suporte pra quem pensa possa trabalhar porque afinal de contas é essa imprensa que vai contar pro resto do mundo porque aqui tinham 40 mil mas tinham milhões de pessoas ao redor do mundo acompanhando essa decisão e quem é que passa e quem é que conta essa história são os veículos de comunicação então eles precisam ser melhor tratados e ninguém tá pedindo aqui um tratamento VIP nada é simplesmente condições mínimas de trabalho foi o que faltou hoje aqui mas eu quero deixar claro que a diretoria do Lanús nada tem a ver com isso o pessoal fez o que pôde dentro das suas condições administração do estado é um estádio modesto é um clube modesto é uma região pobre aqui da Grande Buenos Aires e eles fizeram tudo o que podiam eles não tem nenhuma responsabilidade mas enfim deu tudo certo a Guaíba transmitiu e o Grêmio foi tricampeão da América graças a Deus e a competência do nosso técnico de externas o Leandro Teles que esteve aqui só pra ilustrar o que o Nando tá falando os companheiros de Lagiado da Rádio Independente eles rotearam a linha da Rádio Gazeta de Santa Cruz fizeram um trabalho de parceria pra poder transmitir os companheiros da Rádio Pachola eles tiveram que alugar o celular do administrador do estádio rotear o celular pra poder transmitir porque os sistemas que eles haviam contratado não funcionaram e o Zé Aldo Pinheiro agora pra ler a sua pasta de textos comerciais ele tá com a lanterna no celular porque apagaram as luzes aqui onde a imprensa ainda está trabalhando que beleza que coisa hein que lugar maravilhoso viu tudo culpa do Fufuinho Marcelo de Sena manda aqui a informação de que a distância de Buenos Aires e Lanús é de apenas 12 quilômetros nossa pra ir de Buenos Aires até lá leva por volta de 40 minutos então é Lanús fica na grande Buenos Aires tipo daqui até Osasco 40 minutos 40 minutos segundo o Marcelo de Sena 12 quilômetros tem que ver a estrada como é que é também né João é 12 quilômetros 12 quilômetros aqui a gente faz em 8 minutos a gente faz em 8 minutos quanto tempo você leva daqui a Jacarei 15 minutos 15 minutos são 15 quilômetros é bom e Aroldo de Souza hein pois é Aroldo de Souza então que também estava lá na lá na na transmissão da partida entre Grêmio e Lanús claro preciso falar né embora tenha sempre gente que não saiba mas o Grêmio é o atual campeão da Copa Libertadores a equipe tricolor conquistou o tricampeonato vem sendo a equipe de Buenos Aires a equipe argentina pelo placar de 2 a 1 então pra quem não sabe fica aí o registro tá bom e o Aroldo de Souza então é o narrador da Rádio Grenal atualmente ele está nessa emissora Rádio Grenal e ele então é o único narrador lá de Porto Alegre que conseguiu a façanha de narrar os 3 títulos do Grêmio na Copa Libertadores é claro ele também narrou os outros 2 títulos do Internacional em âmbito de Libertadores também mas como a gente está falando de Grêmio então é uma façanha muito grande ele narrou o título de 1973 pela Rádio Gaúcha título de 1985 pela Rádio Guaíba e agora o título de 2017 pela Rádio Grenal vamos rodar eu sei que o áudio é extenso mas a gente pode rodar aí só o lance do primeiro gol então por favor João o Henrique Cáceres momento de expectativa no La Fortaleza ficou sobre a bola partiu Silva a perna esquerda direto para a área de soco São Marcelo de Guaia aqui a bola volta na intermediária roubou a bola dele o Fernandinho fugiu pela esquerda o Fernandinho ele pode soltar a canhota para Luan Fernandinho chegou na área olha o gol bateu gol do Grêmio gol do Grêmio a 26 minutos de partida do primeiro tempo as 22 horas e 15 minutos Fernandinho joga uma bola vai para o campo de ataque espera sair vai lá vai então esse é o registro da narração do Haroldo de Souza que repetindo então além do Grêmio ser tricampeão ele também é tricampeão em narração de títulos do Grêmio na Libertadores 83, 95 e 2017 e aí nós recebemos o nosso grande abraço porque não é uma tarefa para qualquer um os títulos do Grêmio tiveram um espaço aí de muito tempo então de 83 a 95 foram 12 anos e de 95 até 2017 quase um pouco mais de 22 quase 22 anos me ajudem aí na conta por favor então realmente é uma tremenda façanha ele é o único narrador vivo que esteve presente nas três conquistas gremistas e vamos ver se agora ele vai até Dubai Dubai para pelo menos ver se ele narra o Mundial de Clubes do qual o Grêmio fará parte o Real Madrid também então claro tem todo um processo aí o Grêmio tem que passar pelas semifinais para chegar a grande final mas vamos ver se ele estará lá em Abu Dhabi vamos ver se a Grenal abre o cofre e manda ele para lá meu caro João Alckmin é rádio do governo do Rio tem internet cortada tá difícil tá difícil que coisa feia a rádio a rádio 94,1 FM e é do governo do estado da antiga Roquete Pinto agora ela mudou de nome agora está como 94,1 essa é uma informação do site rádio de verdade ela está passando por sérias dificuldades e as condições de trabalho estão piorando diante da crise enfrentada pelo estado do Rio por falta de pagamento o serviço de internet foi interrompido inclusive várias secretarias do governo estão sem o serviço e pessoas ligadas ao governo do estado do Rio de Janeiro afirmam que os telefones podem cortar já a partir deste mês de dezembro aliás hoje é dia 1º de dezembro chegamos aí o último mês do ano que beleza que coisa hein bom e a Band News lá em Maringá hein pois é informações aqui do Tudo Rádio e do Comunique-se também aliás deixa eu só fazer o seguinte quero mandar um abraço ao Daniel Stark do Tudo Rádio ontem nós tivemos uma questão que ele prontamente ajudou a resolver e eu queria deixar claro aqui também uma coisa que eu já falei para ele mas eu quero repetir quero reiterar o Radio Amantes e o Tudo Rádio tem linhas editoriais diferentes nós somos diferentes claro que a única coisa que a coisa que nos une é a paixão pelo rádio mas acho que nada impede de o Radio Amantes e o Tudo Rádio trocarem figurinhas então por isso eu quero deixar esse abraço para ele e agradecer pelo que ele fez ontem aí em frente a uma situação que aconteceu então voltando a Band News com informações do Tudo Rádio e do Comunique-se vocês devem lembrar que na semana passada eu anunciei que a Band News estava propensa a entrar no município de Maringá norte do Paraná que seria então uma das primeiras praças fora capitais que a Band News iria ter penetração ela já teve uma operação em Campinas que foi descontinuada mas agora talvez agora eles vão retomar essa proposta de entrar em outras cidades da cidade de Médio Port só que esse novo projeto ele vai estabelecer uma nova fase na Band News porque assim em municípios com menos de 500 mil habitantes eles vão fazer uma programação diferenciada vai ter o jornalismo da Band News sim só que ele vai ser intercalado com uma ampla programação musical então os programas os programas tradicionais do Boechat o É da Coisa do Reinaldo Azevedo entre outros os carro-chefes da emissora estarão sendo transmitidos por essa afiliada de Maringá também tem o Band News no meio do dia que entra na hora do almoço também é um outro programa que é um dos programas principais da emissora então todos esses programas entrarão no ar só que nos outros horários haverá uma programação musical uma programação light uma programação adulta claro que vai ser correspondente ao target da emissora então essa é a proposta que a Band News então vai implantar vai começar por Maringá ainda não temos a previsão de quando ela vai estrear mas já está tudo certo vai ser uma parceria da Band News com o grupo J. Maluchelli embora a frequência dos 105 0,7 seja uma frequência própria do grupo Bandeirante como o grupo J. Maluchelli o grupo Bandeirante já tem essa parceria em Curitiba ela vai ser estendida para Maringá então dessa forma eles vão fazer a operação dessa emissora com essa nova proposta então de ter a programação musical mas tocar músicas também quando os carros os programas que são os carros chefes da emissora não estiverem no ar vai Rodney como é que está o projeto que obriga a instalação de rádio FM em celulares ah é boa essa gostei desse projeto pois é só que nem todo mundo gostou mas eu vou falar disso agora primeiramente eu vou ler aqui a nota da Aberte claro que é uma nota totalmente favorável ao projeto o rádio brasileiro conquistou uma importante vitória nesta quarta-feira dia 29 com a promoção na comissão de ciência tecnologia comissão informática da câmara dos deputados do projeto de lei do deputado Sandro Alex abre parênteses aqui que é a rádio difusor vamos deixar isso bem claro que obriga as emissoras as empresas fabricantes ou montadoras de celular a disponibilizar a recepção de rádio FM em todos os aparelhos nada mais justo a aprovação veio após o intenso trabalho da Aberte junto ao governo federal e aos parlamentares federais ou seja lobby o texto foi aprovado na íntegra com apenas um voto contrário minutinho 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 por favor eu quero ênfase no nome desse deputado então tá o texto foi aprovado na íntegra com apenas um voto contrário do deputado Eduardo Cury do PSDB de São Paulo de São José dos Campos foi prefeito aqui tinha que ser ele tinha que ser o Eduardo Cury votar contra deve ter sociedade com alguma operadora não sabe porquê ele não gosta de rádio porque rádio é critica critica ele então não tendo em telefone é menos crítica que ele opelão em Cury Cury que tem como objetivo principal proteger os consumidores de menor poder aquisitivo abre aspas aqui como se sabe o aparelho celular é um dos receptores de rádios FM mais poderosos do mercado a pessoa com alto poder aquisitivo escuta o rádio pelo aplicativo da emissora predileta entretanto os menos privilegiados economicamente precisam do receptor integrado pois escutar rádio pelo streaming gasta muita bateria e consome os créditos do plano de dados do usuário inviabilizando totalmente o acesso a emissores com o diretor regional da ABET Sr. Luiz Roberto Antônio que isso é algo que a gente já fala aqui há quase 5 anos quase 5 anos de rádio amante a gente já fala isso aqui então significa que a gente não está falando abobrinha pelo texto aprovado a habilitação do rádio FM deverá ser compatível com as tecnologias adotadas no Brasil e atender as especificações e requisitos e requisitos técnicos ai peraí que eu fiz uma bobagem aqui então ela deve ela deve ela deve então obedecer aos requisitos técnicos de funcionamento bem como as condições de garantia de assistência técnica e qualidade o rádio FM no celular é uma das prioridades na ABET que em 2014 lançou a campanha Smart é ter rádio de graça no celular orientando o ouvinte a sempre escolher na hora da compra um aparelho celular que tenha dispositivo de recepção FM embutidor estudos da ABET mostram que dos 275 modelos de celulares disponíveis no mercado 179 tem o chip FM ativado a mesma pesquisa mostra que 100% dos aparelhos mais simples de até 300 reais tem rádio FM integrado nos aparelhos mais caros dos smartphones acima de mil reais esse número cai para apenas 57 nesses aparelhos as empresas de telefonia seguem uma tendência de não ativar o chip existente do celular forçando os ouvintes a usar o plano de dados para acessar a sua emissora o chip está embutido lá só que eles não permitem que ligue vamos gastar crédito aí a proposta agora vai para análise da comissão de constituição e justiça da cama e se aprovada segue ao senado no México uma norma do governo determinou que todos os aparelhos vendidos no país devem ter obrigatoriamente o chip no celular sim agora claro aqui a gente eu faço o programa rádio amantes no ar então de certa forma eu estou satisfeito com esse projeto eu acho que tem que ter rádio no celular agora tem um pessoal dos sites tecnológicos dos sites que tratam desse tema de tecnologia smartphones internet essas coisas que não está satisfeito então a gente está com aqui o site Gizmo do Brasil e eles publicaram um texto altamente editorializado o rapaz aqui o Léo Escudeiro ele manda um texto aqui dizendo assim você sente falta do rádio FM no seu smartphone particularmente eu não conheço ninguém que sinta ou que acha essa questão importante mas tem gente na câmara que acha imprescindível e vem se movimentando para torná-lo obrigatório nos aparelhos montados e fabricados aqui no Brasil ele diz aqui que a proposta do deputado federal e radioavista Sandra Alex foi aprovada nessa terça-feira e é assim eu acho interessante que alguns veículos se manifestem contrários eu acho que faz parte da democracia só que é um cacete isso é lobby para as empresas fabricantes é um chato é lobby é lobby é lobby é só deixar claro qual é o interesse o Eduardo Cury precisa vir a público também e dizer porque é que ele votou contrariamente o que é que ele tem contra a rádio em smartphone qual é o problema é que o Felício ligou para ele e falou Eduardo vota contra aí que estão metendo o pau na gente e os caras estão ouvindo no celular agora por que que esse cara do Guismo é contra eu não sei também que o site é contra por que que o site deixa um esse jornalista fazer um texto altamente editorializado por que que eles não fazem um texto ouvindo todos os lados da questão é claro pois é é o certo né a associação de eletrônica porque imagino que eles tenham os motivos deles para não para estarem contrários a essa ah tem algum interesse no meio né Rodney vai encarecer o aparelho celular não vai encarecer claro que não claro que não eu acho que todos os lados da questão seriam contemplados e e e porque isso aqui ó é o cara coloca aqui eu não conheço ninguém que sinta ou que acha essa questão importante eu acho conheço o escudeiro você precisa sair da sua bolha você precisa sair da você precisa sair do seu da sua redação sujar os sapatos e tentar conhecer mais pessoas aí porque e eu conheço apenas a sua bolha e eu conheço o mundo real ele tem que conhecer o mundo real como você disse já que a democracia que é o direito dele ele que faça então uma pesquisa democrática pergunta pra todo mundo você quer ou não quer é porque esse texto aqui esse texto aqui é jornalismo é totalmente parcial eu acho que o site ele tem direito de se posicionar contrário como os jornais fazem então por exemplo o estadão deve ter a sua opinião a esse respeito a Folha também só que ela vai fazer uma matéria de acordo com o com a informativa ouvindo todos os lados da questão e pro leitor ter a sua a sua opinião como manda como manda como manda como manda como manda como manda o bom jornalismo né Rodney sim sim sem dúvida tá difícil de ter bom jornalismo agora que faz falta vamos tentar fazer um pouquinho que faz falta que o rádio faz falta no celular eu conheço muita gente que faz porque eu não consigo baixar música e tem gente que fala e tem gente que fala eu não consigo baixar música eu não sei fazer isso no celular então eu quero ouvir rádio posso? dá licença? entendeu? ele diz aqui né que os defensores do rádio FM tem como ponto forte a sua importância em momentos de desastres naturais aqui o camarada diz assim mas lá fora qual foi a última vez que vimos um desastre natural afetar a internet no Brasil país que não sofre com furacões e terremotos mas aí eu respondo pra esse cara vive caindo essa merda é e o país ele é sujeito a apagões né então tem apagões severos aí que afetam grandes grandes extensões aí do território nacional então nesses casos com sem internet sem nada o rádio acaba funcionando eu lembro no apagão aí de 1999 no dia seguinte a Folha de São Paulo o Hélio Gaspari como colocou em manchete assim que os radialistas deveriam ser canonizados pelos serviços que eles prestarem pois é esses caras esse pessoal essa juventude aí essa juventude esse pessoal aí da geração Y né tá muito dentro da bolha deles então eles são incapazes de tentar sair um pouquinho aí do universo que o cerca mas de qualquer forma eu acho eu penso da seguinte maneira quer se colocar contra é todo direito mas faça de uma forma mais inteligente de uma forma mais de uma forma mais abrangente também eu acho que você tem que faça uma reportagem que contemple todos os lados e depois o site ó a opinião do site somos contra por isso, isso, isso e aquilo argumentações fortes não argumentações rasas como foi colocado não eu quero saber do Eduardo Cury me interessa o Eduardo Cury e outra também nos Estados Unidos e outra também e outra também Rodney nos Estados Unidos é tudo transmitido por AM por quê? porque lá os locais são terras enormes onde você tem a rota dos furacões principalmente em Massachusetts não sei acho que não sei aqui a gente não tem furacão que bom faz parte daquele clichê Brasil é abençoado por Deus mas existem outros não tem furacão não tem furacão mas tem PT tem PMDB tem PSDB não tem furacão mas está cheio de ladrão você entendeu? tem PSDB também o AM tem muita força nos Estados Unidos e sempre terá Rodney Rodney para que a CBN tem uma filiada em Porto Velho? qual é o problema João? deixa de ser chato o que é Porto Velho? o que representa Porto Velho? o que quer dizer Manaus? tem uma entrena com os nossos ouvintes lá de Porto Velho não faz isso não não para de ouvir a gente a cidade acaba de ganhar na rádio CBN Amazônia para depois vocês falam que a gente não fala do rádio aqui da Amazônia mas a nossa chance está aí a rádio foi inaugurada na última terça-feira dia 28 com sinal no dial 101,9 de acordo com as informações do G1 a emissora está montada na sede da rede amazônica da capital terá comando dos jornalistas Rui Lavareda Carina Quadro Cícero Moura José Gabelha a Bela e Lavareda a emissora a CBN Amazônia em Porto Velho é a quarta emissora de rádio inaugurada pela rede amazônica e a rádio ficará no ar reproduzindo as notícias nacionais e do mundo e eles terão uma programação local na greve segunda-feira vai transmitir o programa CBN Amazônia Notícias às 7h15 com Rui Lavareda e Carina Quadros audiência pública às 8h30 com o José Gadeira estação de notícias ao meio-dia com Cícero Moura CBN Amazônia Esporte às 13h com Carina Quadros e ao sábado CBN Agronegócio às 7h da manhã Educação e Cultura às 8h CBN Amazônia Empreendendo às 9h acho que esses horários são horários locais porque eles são muito diferentes dos horários da rede o conteúdo ficará disponível pela internet e pelo aplicativo da emissora e aquela coisa né eu acho que por que é uma cidade que tem necessidade de jornalismo eu acho o seguinte é o esporte lá vai ser índio carregando tora aquela que leva um tora desculpa então notícias locais podia ter um programa vocês lembram do programa de índio da Rádio USP sim, sim, sim dos 80 sim, lembro os primeiros programas que falou sobre a questão indígena aqui no Rádio de São Paulo então tomara que a CBN Amazônia também tenha essa essa possibilidade de abrir espaço para 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 as populações indígenas e que também eles atendam a transmissão deles é FM né mas tomara que eles também atendam aí a questões mais mais das profundezas da Amazônia então assim caiu o registro da inauguração da CBN Porto Velho como o Rodney Brocanelli é politicamente correto né eu gosto dele vai ser politicamente correto assim no inferno Porto Velho não serve pra nada certo bom, Rádio Capital terá nova dupla de repórteres esportivos é dupla caipira? não, é uma dupla de peso né então aqui a informação do Anderson Schen repórter Alexandre Pretzel acertou a sua volta ao rádio o gaúcho retorna a Rádio Capital a partir de 2018 o acerto foi confirmado na última terça-feira dia 28 com passagem pela Rádio Bandeirantes de São Paulo onde ele conquistou o prêmio de melhor repórter de rádio em 2016 Pretzel ficou apenas uma semana na capital no mesmo ano então na equipe líder depois ele foi para 105 FM como repórter e comentarista mas depois de nove meses um novo corte interrompeu a sequência do seu trabalho depois de um ano e meio ele retorna ao Daio agora para fazer dupla com Luiz Carlos Quartarolo que além da capital vai trabalhar também na rádio Ipanema FM de Sorocaba e continuar as segundas-feiras como comentarista do programa Donos da Bola da Band SP da TV Band porque é o programa do Neto não sei se passa aí mas aqui é um programa que tem muita audiência até pelo se todo mundo quer saber quais são as patacoadas do Neto Pretzel vai seguir normalmente no programa mais noventa do esporte interativo a equipe esportiva da Rádio Capital contará em 2018 com a coordenação e apresentação do Weber Lima narração de Hugo Bostelli e Cadu Cortes comentários dos ex-jogadores Basílio Zetti e César Sampaio que vai entrar no lugar do Veloso que vai ficar só na televisão e agora reportagens do Alexandre Pretzel e Luiz Carlos Quartarolo e vai ser um time de respeito segundo diz aqui o Anderson Schenig que vai alavancar ainda mais a audiência da gigante do rádio a Rádio Capital que está investindo aí na sua equipe esportiva ela fez algumas trocas saíram profissionais do porte de Maurício Camargo Marcelo Lima e do Brasaraújo então está entrando aí Précio Cortarolo e o César Sampaio que vão fazer então parte da equipe em 2018 João Al Olha Porto Velho é bom tem hotéis de 4 estrelas a 139 a diária pontos de interesse Praça das Caixas d'Água Catedral do Sagrado Coração Museu da Memória Gruta da Nossa Senhora e a Ferrovia Madeira Maimoré e tem uma notícia jovem preso após decepar a mão de policial militar com facão em Porto Velho Nossa Senhora que lugar é prazível que acontece aqui nos grandes centros que lugar é prazível aqui não está aqui o pessoal não usa facão usa coisa bem pior usa armamento que nem a PM tem Museu da Memória você entra lá mas o que que é isso aqui o que isso aqui o que Brilho da Memória é é bom pra pessoa isso aí não é recomendável para pessoas que tem amnésia é por exemplo mas na entrada você deve receber fosfosol memorial essas coisas pra poder lembrar do que você fez fosfosol aliás o Pelé ganhou muito dinheiro anunciando fosfosol do rádio na TV verdade verdade é verdade e Vitaçaia não 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 desculpa era Vitaçaia 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 é o melhor remédio que existe aí tinha a paródia de rádio que o remédio se chamava Vitaçaia é verdade é verdade hoje aliás hoje tem aí a entrega do prêmio ACESP tá então é hoje lá no Sport Club Sírio além da entrega do prêmio ACESP dos melhores da categoria teremos o jantar de comemoração de 76 anos da entidade esse evento terá a apresentação dos jornalistas Maurício Noriega e Marcela Rafael então pra quem não sei se ainda vai dar tempo mas eu dou o serviço aqui pra quem estiver ouvindo mais tarde aí pode ser que não dê mas o custo do convite para o jantar é de 150 reais para o associado em dia com anuidade o associado tem direito a acompanhante os demais convidados pagam 150 reais por pessoa e é isso então hoje nós temos ah já que o pessoal não atualizou o link aqui reservas deveriam ter sido feitas até o dia 27 do 11 então quem reservou reservou quem não reservou não reserva mais agora você vê como é que é a umidade do ar lá em Porto Velho o cara disse que a umidade do ar é relativamente elevada durante o ano a média anual é de 86% relativamente elevada 86% viu é então vamos um dia todos nós iremos para lá a gente faz o prime time de lá ao vivo só com as informações de Porto Velho para agradar o pessoal lá do norte notícias da selva notícias da selva Edson Tarzan acaba de passar por aqui a gente pode entrevistar o Tarzan pode também claro sem problema o Rodney sim cadê as notícias do nosso querido não tem não o Paulo Abreu por enquanto deu uma série para ele final de ano aquela coisa as notícias começam a rarear o pessoal já começa a pensar em viagens né então viajar de férias né que pena férias em Miami Paris Nova York aqui a gente vai só que tivermos informações sobre o senhor Abreu nós daremos aqui no aqui a gente vai para Kiririm Paraibuna Guararema o Abreu está caindo no esquecimento porque agora é a Globo e o Silvio Santos que está deu para demitir todo mundo o Abreu já era viu é por enquanto né mas daqui a pouco ele vai ficar vai ficar enfilmado por estar fora do noticiário então poxa ele vai pensar para quem está para aparecer mais do que eu ele vai aprontar alguma algo mais Brocanelli não é isso João essas foram as notícias da semana no meio rádio semana que vem estaremos de volta eu peço a todos que acessem radioamantes.wordpress.com eu quero encerrar esse programa mais uma vez mandando meu grande abraço ao Daniel Stark do Tudo Rádio grande camarada ali até peço desculpas porque eu ele estava indo para casa eu precisei falar com ele ontem mas de qualquer forma ele me ajudou numa situação que precisava ser resolvida então isso aqui todo o nosso respeito ao Daniel Stark do Tudo Rádio ao Anderson Chene agora o Anderson Chene esqueça que eu existo mas com meu respeito a ele outro dia ele publicou no dia do rádio publicou uma lista lá de blogs e sites que falam sobre o rádio e ele não falou do meu enquanto eu senti o Anderson Chene aqui ô Anderson sacanagem se liga pelo amor de Deus eu acho que tem espaço para todo mundo somos todos colegas e respeito é uma coisa maravilhosa viu eu respeito todo mundo assim como exatamente você cita a fonte da fonte sabe eu vou mandar um abraço para o pessoal do Rádio de Verdade o Sérgio Solon que inclusive já falou aqui com a gente se estão sentindo falta dos bastidores no rádio do Adriano Barbeiro o Adriano Barbeiro já não está atualizando o site dele há muito tempo sinto falta das informações são sempre precisas boa pergunta quero perguntar você devia perguntar isso para ele era muito bom ler o blog dele sabe quero também mandar um abraço para o Adriano do Apaixonados do Rádio outro blog também muito bom que ele fala sobre o interior a região da Araquara ai que mais se eu esquecer alguém aí é por esquecimento mesmo tá mas se eu esquecer alguém semana que vem o registro então quero mandar um abraço a todo mundo todo o pessoal que fala sobre rádio também ao Álvaro Maia Álvaro Maia que é lá de Goiânia também quero mandar um abraço a todos eles e dizer que todos nós estamos juntos espero estar junto com eles aí em 2018 grande abraço para você até sexta Rodney abraço Rodney grande fim de semana velho abraço eu vou dizer eu gosto do Rodney porque ele é politicamente incorreto quando eu sou absolutamente politicamente incorreto eu acho legal que ele lembra de todo mundo ele lembra ele lembra sabe o fulano mandou pra mim disse pra mim ele é muito ético o Rodney é muito ético o fonha abre aí vamos tocar uma música muito bonita porto 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 porto